Alô pessoal, tudo bem? O colega perguntou pra mim um vídeo de resposta. Motor retificado e ficou jogando óleo. Óleo do motor pela descarga. Agora se for óleo pela descarga saindo ali pelo escapamento, aqui ele parece que tira o escapamento. Esse escapamento aqui, ó. Cadê o escapamento? É lá. Tira esse escapamento aí, ó. Essa descarga, tubagem. E fica vindo óleo lá do cabeçote. Cruzinho dizendo que já é um monte de motor. Quase todo motor que ele faz é um mecânico, colega meu. Que ligou lá pra cidade de Santa Catarina e foi de Paraná. Ligou agora. Aí o que é errado? Na verdade ele ligou, eu não atendi, não pude atender. Ele mandou uma mensagem. Aí depois ele mandou uma mensagem. Falei, ah, vou pesquisar aqui. Não sei o que é não. Nunca aconteceu comigo? Nunca aconteceu comigo? Já montei um par desses motores. Nunca aconteceu comigo? Então não sei o que é. Mas aí o que você acha que pode ser, Gustavo? Esse óleo cru aí. Com esse óleo cru vindo do motor. O cara acabou de fazer o motor e tá saindo óleo cruzinho no escapamento aí. É nem esquisito. Hã? Bico frouxo. Bico folgado, né? Não, mas ele que montou todo, tá acostumado a montar esses motores. Não vai ser bico folgado. Não vai ser. Turbina também não vai ser. Não vai ser turbina, não vai ser bico. Eu acho que não. Será que não é regular de válvula que ele tá deixando preso? Então se ele tá saindo no escapamento, tem a ver com o cabeçote, né, Gustavo? Tem o cabeçote rachado, sei lá. Será que todos os cabeçotes que ele pega tá rachado? Não, só tem, aí só vai ter, eu tô achando que o problema aí tá no cabeçote. Eu tô achando que é guia, uma coisa assim, mola, fraca, cabeçote. Então já vou responder logo aí pro vídeo não ficar grande. O Gustavo tá cerrando aqui com, cerrando aqui pra nós fazer uma banquinha aqui com vai e vem. Perguntei pro Gustavo, você sabe o que é o vai e vem? Vai e vem é cerrote, né? Mas ninguém sabe o que é o vai e vem. O menino chegou lá na casa com o padre do pai dele lá, o padre, o padre, o padre, o padre, o padre, o padre, o que é? Você erra não? Porque nós tá aqui tentando fazer aqui uma banquinha. Tá tentando não, nós vamos fazer uma banca pra nós montar esse motor que chegou aí, ó. Motor da caminhoneta que chegou aí. Então, e esse aqui é outro caso, esse pejô aqui é outro caso. Porém, na volta mesmo. Porém, nós vem mesmo. Pai mandou vir buscar o vai e vem, emprestar o vai e vem, vai e vem é o cerrote. Aí o homem falou assim, não, fala pro seu pai que eu não vou emprestar o vai e vem. Não, porque o vai e vem, vai e não vem. Se o vai e vem fosse viesse, o vai e vem ia. Como o vai e vem, vai e não vem, o vai e vem e não vai. Aí o menino chegou lá pra ele, pai, o padrinho falou assim, Se o vai e vem fosse e viesse e voltasse, o vai e vem vinha. Como o vai e vem, vai e não vem, então vai e vem e não vem. E aí, então, o problema... Olha, eu vou resumir aqui o vídeo de resposta do rapaz. O problema é no cabeçote. Tá no cabeçote. Relação a guia, relação a válvula, relação a mola, né? Porque às vezes o guia tá prendendo, sei lá, o guia tá alto, tá baixo, tá alto, sei lá, qualquer coisa aí. Tem problema no cabeçote. O regular de válvula do escapamento, que ele tá saindo óleo cru no escapamento. Por onde o sol ele vem? O sol ele sai de cima da tampa de válvula. Daqui ó, ele sai de cima da tampa de válvula aqui ó. E para onde ele vai passar, pular pro escapamento? Por onde ele vai sair daqui pro escapamento? Não tem outro lugar, a não ser pela guia. Por que pela guia? Às vezes a mola tá cansada, tá fraca. Não tá dando conta de fechar na hora certa. Você entendeu? Aí fica, sei lá, qualquer coisa aí. É problema no cabeçote. Não tá acertando o cabeçote. Que não tem por onde. No meu modo de ver, não tem por onde. Então, é no cabeçote, que não tem. A não ser, se fosse só num, eu falo que é em todos. É em todos, todos os escapamentos. Se fosse só num, ali é um padrão de válvula. Se fosse só num, aí poderia ser um jet cooler. Você entendeu? Um jet cooler daquele lá ó. Que tá apontando assim, por rumo, assim, sei lá. Entra a camisa aqui ó. Aí ele apontava aqui assim ó. Ó. Pra cá. Tá dizendo, mas acho que não, não é possível, não é. Então, não tem muita, rapaz. Aí eu vou falar a verdade de você. Eu vou falar a verdade de você. É o cabeçote. Não tá, não tão acertando nesse cabeçote cumes. E esse B, ele é difícil acertar nele. Então, tá ficando um trem aí fora aí. Que ele falou que é quase todos que ele faz nessa retífica. Quase todos que ele monta, dá esse problema. Então, é problema no cabeçote. Não tem como sair. É, sai da válvula e vai pro cabeçote. Então, é, 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 é corrigir esse cabeçote aí numa outra retífica pra ver. Não sei. Não sei. De repente, se come, esbagaça aqui nos comentários. Que que vocês acham que pode ser? Falou, um abraço, tudo de mão. Tchau. 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 Tchau.